Ele chega assim Alô, o Hector já terminou a lição? Não. Aí daqui a pouco Alô, o Hector já terminou a lição? Não. 5 minutos depois Alô, o Hector já terminou a lição? Ah não, do bem é pior. 3 e 3 Ooooooooh Ela disse que me deram a salva Falou, falou Você já viu eu imitando a minha mãe? Não, ela estava imitando a sua mãe Não tenho Não tenho o que? Close um Zoom Tá com medo vai Vai com medo Bruno Peca Bate nele Por que? Por que ele está chorando? Por que ele está chorando? Por que ele está chorando? Eu vou falar em baixo para o menino